Essas quedas ali nas quatro posições de mais curto prazo chegaram a 3% ou muito próximo disso. Para falar a respeito de como que o mercado se organiza e absorve esses dados, já que de certo modo era esperado mesmo que se tivesse área maior para a soja, estoques maiores do que no último ano e do que as estimativas, nós vamos conversar agora pela internet com o Cristiano Palavro, que participa conosco, ele que é da Pátria Agronegócios e fala um pouco a respeito desses dados. Os números apresentados ontem são negativos mesmo, Cristiano, era esperado que viessem em algum nível desta maneira, mas eles acabaram trazendo impactos ainda mais fortes, ficaram acima do que as piores previsões que estavam sendo feitas pelos operadores. Como é que fica esse mercado agora, principalmente pensando na soja dos produtores brasileiros? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado pelo convite. Realmente os números fugiram um pouco das expectativas do mercado, como você mostrou, a soja veio com uma área plantada superior à média das expectativas, porém é importante dizer, Fabiano, que mesmo com essa elevação de área, ainda é muito cedo para tomar um posicionamento ainda sobre o futuro dessa produção que sairá dos Estados Unidos, até porque a gente teve uma perda extremamente agressiva aqui na América do Sul, e um milhão e meio de hectares superiores ao ano passado serão ainda insuficientes para trazer os estoques globais para níveis que estávamos no ano passado, por exemplo. Então, um milhão e meio de hectares, a gente está falando aí na casa de seis a sete milhões de toneladas, e qualquer problema de safra, seja uma quebra de 4% a 5% na produtividade norte-americana, já coloca todo esse aumento de área inútil para a produção. Então, são números que, é claro, colocam uma pressão baixista no mercado nesse curto prazo, mas agora as atenções naturalmente migrarão muito mais para as produtividades, e no mês de junho esses números ainda passarão por atualização. Eu acho que o que chama a atenção nesse momento é que o produtor norte-americano tomou a escolha de uma cultura com menor alavancagem financeira, a soja é uma cultura mais barata, e apesar do milho, pela relação de preços, mostrar uma competitividade melhor em termos de margem, o produtor americano preferiu realmente se alavancar menos, colocar menos dinheiro no campo nesta nova safra, por isso a opção pela soja. Cristiano, entre os motivos aí do produtor norte-americano, algumas coisas acabaram sendo especuladas durante o período prévio para a apresentação dos números, mas o fato é que tem essa elevação diária. Você acredita que isso pode representar depois, considerando condições de solo, clima, entre outros fatores que são variáveis difíceis de controle durante o desenvolvimento da campanha, numa safra muito melhor para os Estados Unidos? De repente a gente pode estar enxergando uma safra recorde norte-americana? É possível, é possível sim, a área é realmente agressiva, o aumento é importante, se nós tivermos condições climáticas favoráveis lá nos Estados Unidos, eles têm total possibilidade de ter uma safra bastante positiva, mas como eu falei na primeira pergunta, essa mesmo tendo uma safra extremamente positiva por lá, ela ainda será insuficiente para cobrir o buraco de produção causado pelas perdas no Brasil, Argentina e Paraguai nesse ano. É claro que o mercado se antecipa aos movimentos, essas perdas aqui na América do Sul já estavam precificadas e agora o mercado realmente começa a olhar o futuro da produção. Importante dizer que em termos de projeção de estoques norte-americanos, os estoques finais, não os estoques trimestrais que nós vimos ontem, a projeção atual na faixa de 7,7 milhões de toneladas para essa safra, ano comercial que se encerra em agosto, para o ano que vem, se nós assumirmos essa nova área plantada, os estoques teriam total condição de passar da casa de 11 até chegar a 12 milhões de toneladas. Porém, uma quebra de apenas 1,5 buxel por acre já trariam esses estoques novamente para o patamar atual. Então, realmente, a área plantada é extremamente importante, é extremamente fundamental, mas a confirmação de produtividades é mais importante do que isso, até porque já há uma perspectiva de um tempo um pouco mais seco, principalmente entre julho e agosto, meses de definição da safra norte-americana. E, Cristiano, aí o mercado vive de rumores, até por isso que mesmo com a expectativa que isso viesse a ser confirmado nos relatórios nesta quinta-feira, ainda assim o mercado precificou com uma queda expressiva. Em relação a este momento e pensando que o sojicultor brasileiro tem comercializado o seu produto de maneira mais lenta e ele atinge o cenário internacional, como que deve ser o comportamento desse produtor aqui do Brasil, do sojicultor brasileiro, na ponta vendedora? Ótima pergunta, Fabiano. E é importante a gente esclarecer que as quedas que a gente está observando nos preços aqui no Brasil, somente nestas semanas estão sendo influenciadas por Chicago. Até o final da semana passada, Chicago ainda se mantinha num patamar muito sólido, muito firme, e o que causava as quedas de preço aqui no Brasil era puramente a ponta cambial. Então nós temos um câmbio pressionado, essa é a ponta que mais me preocupa nesse momento em relação aos preços ao produtor brasileiro. Hoje perdemos o nível de resistência da casa dos 4,74, 4,75, isso abre um gap para o dólar cair um pouco mais no curto prazo, mas em termos de soja, em termos de Chicago, o patamar negociado hoje ainda é superior, por exemplo, ao que a gente via ao final de fevereiro. Então aos produtores brasileiros, agora é hora de manter a cabeça no lugar, essas movimentações do mercado, elas são naturais, Chicago vinha operando já algumas semanas em níveis históricos, em níveis altos, então essa retração do mercado é natural para esse período, onde a gente tem um fator baixista no radar, uma perspectiva de uma produção maior nos Estados Unidos. Daqui para frente, a confirmação dessa perspectiva é que vai valer, e a gente tem total condições de ver a sobra de Chicago voltando a ter movimentos positivos, a depender do clima daqui em diante. Cristiano, e aí falando a respeito ainda de Brasil, aqui a gente vive também um momento, inclusive que atinge, claro, outras moedas, mas de valorização do real frente ao dólar. Isso já mexe com o preço da soja no mercado físico nacional, na conversão em reais, para o negativo, mesmo quando a Chicago mantinha os registros lá de 17 dólares o bushel. Como que esse produtor, ele pode aproveitar as janelas de negociação que em algum momento elas se abrem? O fato é que o produtor muitas vezes tem esperado mais, buscando um momento melhor de negociação, eles até vierem em alguns momentos, mas de novo a gente vê um pouco de recuo para os negócios com soja e principalmente com milho. Bom, o câmbio caiu realmente, era uma expectativa do dólar caindo aqui no Brasil, mas a velocidade dessa queda surpreende, o real foi a moeda mais valorizada no primeiro trimestre de 2022, o dólar caiu mais de 14% frente à nossa moeda nesse período, o mês de março também teve uma queda aí próxima de 8%, que foi a maior queda desde outubro de 2018, então essa movimentação puxada pelo fluxo positivo ao Brasil, ela tem total condição de continuar. Ao produtor brasileiro, grande parte deles aproveitaram as janelas aí de soja acima dos R$190,00 para fazer vendas, fazer sua cobertura curta aí para os vencimentos que ele tem aí no 30 do 3, tinha no 30 do 3, 30 do 4, agora é realmente trabalhar esses estoques que ainda sobram, trabalhar com operações financeiras também, usar o mercado de opções para fazer proteções e carregar essa soja para o segundo semestre, a gente sabe que a oferta de soja aqui no Brasil, ela é curta nesse ano devido às quebras de produção, então a gente pode ver uma movimentação dos prêmios, tanto de exportação como prêmios internos ao longo do segundo semestre, realmente o produtor tem que ir trabalhando uma estratégia de parcelamento de vendas, entrando no mercado nos momentos favoráveis, e agora é o momento de manter a paciência a depender do nível de venda que ele está e carregar essa soja aí para um melhor momento, e esse momento ainda tem muita coisa para vir pela frente, em especial em termos de prêmios no segundo semestre, e Chicago até agosto, julho, quando a gente vai ter maiores certezas sobre a safra que se inicia lá nos Estados Unidos. Cristiano, até a gente estava recebendo antes da nossa entrevista começar, mas participações de telespectadores, e algumas pessoas questionavam, pediram pergunta para o entrevistado de hoje, hoje é o Cristiano que está participando conosco, mas principalmente a respeito da redução nas estimativas de exportações do Brasil. Se a gente olhar os números iniciais, se acreditava ali que embarcaria próximo a 90 milhões de toneladas, esses números vieram cedendo, até porque a produção brasileira quebrou, dá para dizer que a América do Sul quebrou, e quebrou por conta de uma produção menor no Brasil. Onde que estão conseguindo buscar essa soja para atender as necessidades, demanda para essa campanha ainda 21, 22, neste momento, Cristiano? Bom, Fabiano, nosso excedente exportador é muito menor esse ano, será impossível a gente chegar aos níveis de vendas para exportação do ano passado e das expectativas iniciais para essa safra. É bem provável que as nossas exportações totais no ano fiquem mais próximas da casa de 75, abaixo de 80 milhões de toneladas, até porque a nossa indústria local precisa ser priorizada nesse momento de escassez aqui, e a expectativa é de um consumo total interno aqui no processamento de 48, 49 milhões de toneladas. Então, realmente, para manter esse processamento, a gente precisa reduzir as exportações. A gente tem um problema mais concentrado no sul do Brasil, então essas são regiões que vão diminuir de forma mais agressiva o seu volume exportado, especialmente Paraná via Porto de Paranaguá e o Rio Grande do Sul via Porto de Rio Grande. As localidades exportadoras vão migrar mais, a gente vai ter uma maior intensidade de exportação nas praças do centro e norte do país, em especial Mato Grosso, Goiás, que teve uma safra fantástica nesse ano, deve ganhar aí espaço, deve chegar ao segundo lugar na produção e exportação nacional nesse ano, e outros estados que também tiveram safras positivas, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, esses são estados que vão ganhar nas exportações nesse ano, em detrimento especialmente de Paraná e Rio Grande do Sul, que tem uma capacidade industrial robusta e que vai sim ser priorizada o atendimento dessas indústrias, até via preço, via prêmios internos mais agressivos, para manter esse produto lá. Tá certo, Cristiano. Cristiano, para encerrar a nossa entrevista, nós estamos tendo hoje um dia de pouca movimentação, isso era, de certo modo, até aguardado, o que nós podemos esperar de movimentação para o mercado da soja a partir desta próxima segunda-feira? Bom, agora o mercado ainda passará por uma digestão desses números de ontem do SDA, eles ainda podem refletir em cenário negativo de curto prazo para as cotações em Chicago, porém, acreditamos que esse movimento é limitado ainda, como eu falei mais ao início, uma área de 1,5 milhão de hectares é insuficiente para trazer estoques para os níveis que a gente tinha até o ano passado, a perda de produção aqui é superior. Então, Chicago vai passar ainda por uma maior digestão desses números e daqui para frente, agora, atenção e foco total no clima nos Estados Unidos, no começo do plantio e também na evolução da demanda. A China tem mantido essa estratégia de compras mais da mão para a boca, comprando para o curto prazo, ainda precisa comprar muito para o mês de maio, muito para o mês de junho e em diante, então essa demanda regulada, somada aos efeitos do clima nos Estados Unidos, é que vai direcionar as tendências daqui para frente. Mais quedas ainda digerindo os números do SDA no começo da semana são bem prováveis.